Caras senhoras, caros senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da Seara Espírita, que Deus nos guarde e nos possa manter sob a sua paz. Nestes tempos do mundo em que vivemos, existe algo que não deveremos esquecer se não pretendermos a infelicidade existencial. A participação de Deus no mundo e na história, como bem descreveu um dia Léon Denis numa de suas obras eminentes. Quando pensamos na presença de Deus, evocamos o evangelista João, quando estabeleceu que Deus é a figura do próprio amor. Deus é amor. E, naturalmente, conjecturamos de que Deus é o amor, na sua mais ampla expressão. E, quando pensamos em Deus em nossas vidas, naturalmente, temos que considerar a presença do amor em nossas vidas. Nada obstante essas considerações, pautadas nas páginas da Boa Nova, ainda nos encontramos profundamente enrodilhados pelas quinquilharias do mundo, pelas torpesas do homem velho, responsáveis por arrancar de nós a felicidade que buscamos paulatinamente, responsáveis por retardar em nós o encontro da paz interior. E é com esse sentido que, nesse dia de tanta alegria para nós, queremos evocar, ainda que sucintamente, alguns elementos, alguns aspectos que nos farão pensar a respeito do amor em nossas existências, do amor em nossas vidas, da presença de Deus em nosso cotidiano. Nos valeremos de alguns quadros que nos ajudem a fixar ideias. E vamos ao primeiro deles, para que possamos refletir em torno. Na Boa Nova de Jesus, no Novo Testamento, nós encontramos a sua chamada de atenção ao nos lembrar que tendes ouvido com os antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse texto do Evangelho de João bem nos remetem a Jesus Cristo como sendo um elemento transformador. Alguém que não se compatibiliza com o velhismo no sentido patológico do termo. Por isso, ele vem dizer aos discípulos e de resto a todos nós que desde a antiguidade, relativamente ao seu tempo, as pessoas ouviam essas propostas de que deveríamos amar a quem nos amassem. E aos nossos inimigos devotaríamos ódio, o amor menor. No entanto, reformador, transformador, ele estabelece eu, porém, vos digo. E ao dizer assim, ele retifica, ele altera o status quo vigente. Eu, porém, vos digo. Era uma nova ordem de coisas que chegava para o nosso conhecimento. Amareis o vosso inimigo e orareis pelos que vos persigam. É tremendo. Jesus Cristo se assemelhava para a mentalidade de então a um homem louco. Como é que alguém poderia pensar há dois milênios que fosse possível amar os inimigos? Como é que alguém poderia supor há 20 séculos que fosse possível alguém orar pelos próprios perseguidores? Dois milênios que se foram e ainda compartilhamos dessa angústia, dessa tormenta, nada obstante a conscientização que as religiões todas nos têm dado. porque todas elas são pregados amor no mundo, renovação interior, propostas de paz e de fraternidade. Nada obstante, continuamos nós a nos debater nessa dúvida existencial. como é que eu posso amar o inimigo? E com que disposição de ânimo eu irei orar por quem me persegue? Ainda hoje para muitos dentre nós, Jesus Cristo era um visionário. Ele propunha coisas impossíveis na vida prática, supunhamos. e é por essa razão que vale a pena dois milênios passados voltarmos a essa questão para que nos demos conta de que grande soma dos nossos infortunios, dos nossos sofrimentos, grande cota de nossas reencarnações expiatórias no mundo se devem ao fato de ainda não termos experimentado o amor em nossas vidas. Avancemos. Pensemos que vantagens nós poderemos ter em odiar as pessoas ou em fazer inimigos. Que vantagens nós podemos retirar disto. O fato de odiarmos alguém não nos melhora, não resolve os problemas que possivelmente esse alguém nos haja criado. Opostamente nos perturba mais, nos aturde mais. Por que fazer inimizades? vamos encontrar por trás disso ainda a nossa frágil condição espiritual. Todas essas questões caracterizarão nosso atraso em termos morais, em termos éticos. atraso esse atraso, essa fragilidade não devem ser alimentados por nós no berço da nossa acomodação. Eles devem ser trabalhados de tal maneira que convertamos essa energia que chamamos de ódio, de raiva ou quejandos em energias de amor, de paz, de fraternidade. Todos nós necessitamos de paz interior. Todos nós temos direito de ser felizes, de conquistar alegrias, de vivenciar alegrias e quando isso deixa de ocorrer não é por culpa de ninguém. se não por responsabilidade nossa. Porque Jesus Cristo estabeleceu como uma lei divina que a cada um será dado consoante as suas próprias obras. Jamais receberemos pelo que não realizamos. O Espírito Emmanuel um dia escreveu através de Chico Xavier que nós estamos na Terra no tempo de fazer para merecer. Enquanto muitos de nós estamos querendo receber primeiro para depois fazer. Se Deus me der isso, se os Espíritos me fizerem assim o assado, eu então, essa condição não serve para as leis de Deus. Quem indita ordens do universo não somos nós, é o Criador universal. Mas é a nossa infantilidade espiritual que garante que Deus tem que fazer conforme a gente queira. Embora Jesus nos haja ensinado diferente, na oração dominical nos ensinou a rogar a Deus para que seja feita a sua vontade. E alguns complementam e não a nossa. Mas isso é só na oração. Na vida cotidiana nós queremos que Deus faça como a gente gosta. E quando Deus não faz conforme a gente quer, nós ficamos de mal com Deus. Ficamos ateus, exatamente aqueles que têm a mente à toa. A gente tem o desplante de ficar de mal com Deus. faz-nos lembrar a criança que quando a mãe ou pai chamam-lhe atenção, ela faz bico para eles e diz assim, você não é minha mãe, você não é meu pai, como se essa expressão dura fosse desestabilizar o pai ou a mãe. E daqui a pouco essa mesma criança turrona que de bico falou assim para sua mãe ou para seu pai, está chorando molhada, está chorando com fome, está chorando necessitada de apoio, que encontram em seu pai e sua mãe. Nós somos exatamente assim nas devidas proporções. Nos insuflamos contra Deus. Onde é que está Deus? Como é que Deus pode fazer isso comigo? Deus não existe. Se existisse Deus, tal coisa não aconteceria. Nós com a mente liliputiana, pigmeus ainda espirituais, já querendo decidir em que condições Deus existirá ou não. A ousadia de quem não sabe. E cada vez o Criador se enche de misericórdia para conosco, porque sabe que nós somos tão pequenos e quanto menores, mais exibidos. Daí num momento como este valer a pena essa reflexão para que possamos nos sentir valorizados mas como filhos de Deus. Valorizados como criação de Deus. E por causa dessa valorização que sentiremos nos sentiremos também imensamente felizes. Avancemos. quando pensamos nessas vantagens que podemos tirar de odiar alguém ou de fazer inimigos, Joana de Ângeles nos diz que toda vez que a raiva é submetida à pressão, toda vez que a gente calca a raiva não conseguindo digeri-la, o que se produz são danos ao nosso organismo. seja o organismo físico, seja o nosso organismo emocional, a nossa estrutura espiritual, porque quando agasalhamos ódio na alma, nós envenenamos as próprias energias. O espírito André Luiz, também pela mediunidade saudosa de Chico Xavier, escreveu um dia que o ódio é o amor que enlouqueceu. A virtude do amor quando adoece se converte em ódio, em raiva. Então é a mesma energia com a qual a gente amava que a gente vai odiar. Imaginemos um poço de água cristalina, potável, que nós abandonamos ao tempo e esse poço se converte num ninho de insetos venenosos, patológicos. Como agora estamos falando tanto do mosquito da dengue que se desenvolve nas águas paradas, quando o amor estagna, quando o amor estaciona, quando o amor não age, não se movimenta, não se torna caridade, na sua estrutura se desenvolvem larvas perigosas do ódio, da raiva, da mágoa. Desse modo, é importantíssimo saibamos que a vantagem que vamos conseguir odiando, fazendo inimigos, é a enfermidade para o corpo, a enfermidade para a mente, o desequilíbrio para a alma como um todo. O ódio de nenhuma forma nos trará vantagens, poderá nos apresentar alguma vantagem momentânea, vitória de pirro, pseudo vitória, mas em realidade estamos adoecendo, é como quem usa uma droga no momento e se sente corajoso, capaz, se faz violento, virulento, e ao passar o efeito da droga estamos piores do que antes, porque além da tragédia de termos consumido um veneno, a humilhação de nos havermos rebaixado a um produto químico, de não termos tido a capacidade de suplantar a nós próprios, e essa tragédia da humilhação da frustração vai diminuindo nossa autoestima que é fundamental para que desenvolvamos o amor em nossas vidas. Vamos adiante. Nós temos o ódio com diversas faces. a primeira delas é o desprezo. Quando nós nos indispomos com determinadas pessoas, pelo fato de nos considerarmos superiores a elas, o que já é uma falsidade, começamos a entender que essa criatura é tão pequena para nós, ela é tão insignificante diante de nós que ela não merece sequer nosso cumprimento. Nós negamos as palavras, ficamos de mal, não tem coisa mais ridícula e infantil, negar a palavra a alguém. Nós admitimos que essa pessoa não merece sequer a nossa raiva, ela é tão insignificante que nós a desprezamos. Desprezar o não prezar é não fazer conta dela, é como se essa criatura não existisse. O desprezo. Mas isto é uma suposição, porque quando desprezamos alguém, é sinal de que essa pessoa tem sentido e tem valor. O fato é que nós não queremos reconhecer. Se a vemos na rua, trocamos de calçada. Ainda houve tempo em que se essa pessoa dirigisse a palavra a outra que não lhe queria responder, a outra cantarolava como se não estivesse ouvindo. E nesse lá, 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 para não escutar, a fala estava assinatura do libelo que caracterizava em sua inferioridade, a nossa inferioridade. Pessoas grandes, pessoas adultas, pessoas maduras, dialogam, conversam, ainda que se indisponham, porque é natural da fereza que ainda carregamos na alma, mas trabalhamos com a lógica dos pensamentos, conversamos, eu não gostei, você me tratou mal, mas conversamos, como é que vamos poder resolver isso? Gente grande trabalha assim, criança faz bochecha, faz bico e nega a falar, de mal de dedinho, tanta gente grande, pai, mãe de família, agindo ainda como se fossem infantes, carreando para o próprio coração esse lixo terrível do ódio com a sua face do desprezo, mas o ódio também tem outra face, quando nós estamos desprezando o outro e vimos que o outro não responde ao nosso desprezo, está cada dia mais bonito, mais gordo, mais rico, aí nós começamos a ter inveja dele, ah, miserável, eu não me vingo não, mas Deus há de me vingar, porque eu sou muito bom, Deus é que não presta, eu não me vingo não, mas ele há de pagar, a inveja, quando o outro consegue comprar um apartamento novo, meu Deus, que tragédia, deve ser corrupção, só pode ser corrupção, a inveja julga ao outro sempre por baixo, sempre por baixo, porque o que a gente queria é ter o que o outro tem, mas eu tenho raiva dele, então o que ele tem não pode ter tido boa fonte, bom nascedor, não confundir a inveja com a aspiração, a inveja tem sempre esse tom negativo, quando alguém conquista alguma coisa que a gente ainda não tem, a gente babeja, espuma e pragueja, quando é uma aspiração, nós nos felicitamos com quem conquistou, mas deseja conquistar também, que bom que fulano foi aprovado no vestibular, eu também vou estudar, há tempo para mim, essa é uma aspiração, eu gostaria tanto de fazer essa profissão, de me formar, e eu vejo que fulano conseguiu, e era mais velho do que eu, tinha mais dificuldade do que eu, isso é uma aspiração, eu elogio o outro que conquistou, eu homenageei o outro que obteve, mas eu quero obter também, eu não quero o que ele tem, eu quero conseguir o meu, com o exemplo dele, baseado no exemplo dele, é diferente, para que não sintamos conflitos, quando tenhamos a aspiração, a comprar também um carro novo, a comprar também um apartamento, a também passar no vestibular ou ao concluir o curso, aspiração, eu estou feliz deles terem conseguido, eu estou feliz dele ou dela haver conseguido, mas eu quero conseguir também, eu também me sinto filho de Deus, com essa possibilidade, aspiração, a inveja detona o outro, ah bandido, não há de ser feliz nesse casamento, notemos a distinção, entre a inveja, que é uma das faces do ódio, quando nós invejamos alguém, a gente deseja tudo de ruim para ele, com as coisas que ele conseguiu, quando aspiramos, a também conseguir, a também conquistar, a também crescer, vibramos com quem o conseguiu, vale repeti-lo, mas queremos também chegar lá, vale a pena, por isso Jesus Cristo nos disse, tudo quanto eu faço, vós podereis fazê-lo, nós temos que aspirar a ser Cristos, ou a ser como Cristo, aspiração, se fosse inveja, duvido que ele curou cego, coisa nenhuma, duvido que ele levantou morto, coisa nenhuma, duvido, a inveja é assim, ela sempre nivela por baixo a conquista ou a realização do outro, a aspiração, nós ainda poderemos ser como Jesus, amar em profusão, servir de coração, nos dedicar a vida, as pessoas, amar a Deus, acima de todas as coisas, aspiração, por isso Allan Kardec nos diz, em o livro dos Espíritos, quando ele escreve a sua nota a questão 625, que Jesus é o padrão de criatura que toda a humanidade persegue, que todo mundo gostaria de ter, igual a quem todos gostaríamos de ser, aspiração, e não é nenhum problema, não há nenhuma dificuldade em aspirarmos a ser como Cristo, como ele nos propôs, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, negar-nos a nossos próprios, não é nos desconsiderar, é abrir mão do nosso personalismo, do nosso orgulho, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, seus deveres, seus compromissos e siga-me, mas ele deixou bem claro aqueles que quiserem vir após mim, não é uma fatalidade que nós temos que aceitar agora, porque cada qual se acha num momento evolutivo diferente, mas o ódio tem outra face, outra máscara, depois que nós vimos a máscara do desprezo, a máscara da inveja, a vingança, a criatura que odeia, deseja imprimir ao outro que ela supõe ter-lhe ofendido, uma pena, um castigo, uma revanche correspondente ao mal que supôs ter recebido, fulano me fez tal coisa, pois eu vou devolver na mesma moeda a lei de talião, dente por dente, olho por olho, daí então Jesus Cristo nos ter dito, tem desouvido com os antigos, eu porém vos digo, ter mudado a regra, antes era dente por dente, olho por olho, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, é dessa maneira que a vingança nos rebaixa, de tal forma que nos torna pessoas imensamente felizes, porque jamais a vingança que executemos nos dará alegria, nos dará felicidade, enquanto a gente não se vinga, fica o desejo de se vingar, depois que a gente se vinga e o outro não reagiu, nos adivinha o remorso, o complexo de culpa, por uma razão muito fácil de compreender, depois que os bons espíritos nos explicam, digamos que nós esbofetiemos alguém, na hora do nosso golpe, liberamos uma quantidade de nossos fluidos, e a outra criatura que recebeu o golpe, libera uma quantidade do seu próprio fluido, fica entre aspas, um buraco emocional em mim, e outro buraco emocional na outra pessoa, o fluido que saiu de mim, penetra esse oco que nela ficou, e o fluido dela penetra em mim, se na hora que ela foi agredida por mim, ela guardou mágoa, ela sentiu dor, ela sentiu raiva, ela absorve o que é meu, eu absorvo o que é dela, e é por isso que a partir daí a gente não se esquece nunca mais, quem tem raiva não esquece o outro, porque carrega energia do outro em si, e o outro carrega energia de nós nele, quanto mais temos raiva, quanto mais odiemos, mais nos lembramos do outro, ele há de ver o dia que passar por mim na rua, o dia que eu encontrar, se ele tentar me falar, se ela tentar me dizer, eu não tiro da cabeça, eu fico maquinando o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, quando eu a vir, quando eu vir, quando eu encontrar, quando a encontrar, e aquilo vai fermentando, a energia minha que nela está, não lhe permite me esquecer, então nós ficamos nessa tormenta, se dizemos uma palavra torpe, se ferimos o corpo, ou a alma de alguém, ocorre esse mesmo fenômeno, energias minhas estão lá, energias de lá estão em mim, é por isso que quando tal coisa ocorre, a divindade nos obriga a renascer juntos, a reencarnar juntos, às vezes no mesmo lar, para que nesse atritar cotidiano, eu possa devolver ao outro a energia do outro que está em mim, e recolher do outro a energia minha que nele está, cada rilhada, cada dor, que eu sofro e que o outro se apiada de mim me vai cuidar, que o outro sofre e eu dele me apiado e o vou cuidar, vamos devolvendo as energias de um que se encontra no outro e vice versa, é tão comum encontrarmos entre casais, entre pais e filhos, relações doentias no começo, quando os casais se unem pelo corpo, pela libido, pelo sexo, então o ciúme é uma coisa gigantesca, é uma coisa bravíssima, ela não pode conversar com ninguém, nem com homem, nem com mulheres, que ele tem ciúme, ele não pode conversar com ninguém, nem mulher, nem homem, porque ela tem ciúme, mas esse ciúme é fruto de uma auto incapacidade, é uma insegurança, que eu transfiro para o outro, é o outro que me faz ciumento, não sou eu que sou nas minhas possibilidades, e durante longos anos da vida, a mulher não abraça ninguém, não beija outro homem, nem outra criança, nem outro, nada, porque o marido não gosta, ou porque a mulher não gosta, no caso dele, aí o tempo vai passando, as pedras vão se atritando na correnteza do rio da vida, até que vão se abaolando, vão ficando arredondadas, as forças da libido vão cessando, agora eu começo a entender a alma do outro, quando já não tenho tanto interesse pelo corpo do outro, agora eu verifico quanto é belo o meu amor, como eu gosto de minha esposa, ela observa quanto ela gosta do marido, já cansados, ambos, passadas as fases agras, duras da vida, de trabalhar, criar filhos, se antagonizar, fazer valer, querer fazer valer a opinião pessoal, agora, ele diz assim, quem manda aqui é a minha mulher, não, ela que manda em mim, se ela quiser ir, eu vou, agora, agora um se ocupa com o outro, velha, não sai assim agasalha, meu velho, você já tomou leite? Agora eles saem de mãos dadas, agora eles se curtem, agora é ela que diz para as moças, beija ele, é seu avô, agora é ele que diz para os moços, beija a vovó, vai lá dar um beijinho nela, agora sim, um já devolveu ao outro o que tinha que devolver, um já recolheu do outro o que tinha que recolher, agora eles se amam de verdade, antes se desejavam, só com o tempo, com o arrumar das pedras pelo rio da vida, é que nós vamos chegando a essa concepção do amor, a vingança é um desses venenos terríveis, que vão nos roendo por dentro como ácido, porque tudo que eu faça para me vingar do outro eu me sinto inferior ao outro, quando o outro reage a minha vingança, fogo cruzado não dói, mas quando o outro se cala diante da minha vingança, eu sinto superior e me desespero mais, porque eu queria que ele reagisse, para eu poder dizer, está vendo aí, com essa carinha de santo, viu, como é que ele é, mas fui eu que provoquei, fui eu que instiguei, mas eu quero levar o outro para a mesma lama em que eu estou, mas quando o outro não se vinga de mim de volta, e se o outro me perguntar, mas por que você faz isso comigo, nos joga no chão, porque nem a gente sabe, é a força demoníaca do homem velho, por isso quando o soldado diante de Anás e Caifás esbofeteou a Jesus, ele perguntou somente se eu errei, diga onde foi que eu errei, mas se eu não errei, por que tu me bates? Isto para o ferinte, para o odiento, é pior do que a morte, a sensação da covardia, agredir uma pessoa indefesa, ferir alguém desarmado, então o vingador passa a sofrer duas vezes, a sua covardia e o seu remorso, o complexo de culpa, daí as consequências para o futuro, as consequências reencarnatórias, as consequências para esta mesma vida, se a gente comete essas loucuras no tempo de moço, de jovem, aí vemos tanta gente que depois se entrega, entra para as igrejas, fazem testemunhos públicos, eu era isso, eu era um criminoso, eu usava droga, eu batia, eu matava, eu feria, o grande problema é que eles já se sentem salvos, ainda não, agora é que começa a festa, porque o Criador só nos permite resgatar os nossos erros, depois que passamos a ter consciência deles, só depois, quando passamos a ter lucidez relativamente ao que fizemos, é que há sentido, resgatar os erros, a divindade não nos impõe resgatar imediatamente, salvo alguns casos, em que a criatura já pode resgatar imediatamente, Chico Xavier chamava de expiações de cobranças imediatas, sempre em nome da invigilância, daí, se alguém sair por uma estrada desembestadamente com o seu veículo, vai se arrebentar daqui a pouco, não é que estivesse escrito na sua pauta de vida, isso se enquadra nas causas atuais das aflições, o indivíduo enlouqueceu agora, pisou no carro doidamente, e se esbarrondou contra o muro, contra o poste, porque ele estava com a máquina na mão, que não soube controlar, ou que não pôde controlar, não, ele nasceu para morrer assim, não, não nasceu para morrer assim, foi um suicida, então, é muito importante que nós tratemos de retirar da pauta de nossas vidas a vingança, não temos que nos vingar de ninguém, quando nos ocorre esse sentimento de vingança, eu vou chegar e vou dizer tudo, eu vou chegar e vou fazer tudo, eu vou chegar e vou jogar na cara, eu vou jogar, o inferior é a gente, vai ficar ruim para nós, eu posso conversar diretamente com a pessoa, foi isso que Jesus recomendou, quando teu irmão errar contra ti, chama-o em particular e conversa com ele, se ele te aceitar terás ganho um amigo, se ele persistir no erro, chama-o de novo agora com uma testemunha, e se mesmo assim ele continuar, reúne a igreja, orientação de Jesus, então ele sempre propunha que primeiro a gente travasse um contato direto, depois uma testemunha, depois a gente chamasse quem de direito, a igreja era comunidade, a eclesia era comunidade, o grupo igreja quer dizer comunidade, então Jesus Cristo nos orientou a isto em nenhum momento, nos mandou vingar isso ou aquilo, pelo contrário nos disse conforme as notas de Mateus, se tua mão é motivo de escândalo, corta-a, põe-na fora, porque é melhor que entres na vida, que reencarnes sem ela, do que tendo-a, erres de novo, percas a alma, se teu olho é motivo de escândalo, não é o olho da cara, é o modo de ver, a pessoa fofoqueira, a pessoa intrigante, que enxerga e conta do seu jeito, interpreta o que viu do seu modo, é o olho mau, é o olho ruim, arranca-o, porque é melhor que entres na vida, que renasças sem ele, do que tendo-o, continues intrigante, fofoqueiro, maledicente, percas a alma, então nós encontramos Jesus Cristo nos chamando a atenção para esses episódios da nossa vida, para esses momentos da nossa existência, em que o ódio se apresenta com essa máscara da vingança, a vingança tão solertes, que a gente nem imagina que sejam vinganças, alguém nos conta uma coisa em confiança, e nós dizemos assim, agora que eu pego ele, veja que covarde nós somos, a pessoa confiou em nós, aí eu chego e jogo no ventilador o problema que ela confiou a nós, já criei um karma negativo para o futuro, independente da pessoa vir a saber que fui eu, a minha consciência já está escravizada para o futuro, futuro que pode começar nesta vida, futuro que pode ser na outra encarnação, não há nenhuma possibilidade de realizarmos o mal contra alguém, se não o realizamos contra nós mesmos, sem que o façamos contra nós próprios, todo o mal dirigido a alguém, primeiro ele nos fere, a nós, primeiro nós somos as pessoas infelizes, depois infelicitamos os outros, mas o ódio também tem outras máscaras, depois do desprezo, da inveja, da vingança, percebemos que há pessoas que eu não posso me aproximar delas, para agredi-las, para maltratá-las, para xingá-las, então eu as praguejo, eu as amaldiçoo, há de morrer seco, miserável, há de pastar, eu hei de viver para ver sua derrota, olha que coisa mais doida, veja como nós perdemos completamente o tino, o bom tom, perdemos o autocontrole, se pudéssemos sair de nós e nos olhar praguejando alguém, que coisa mais ridícula, que estupidez mais mórbida, como se tivéssemos poderes sobre o céu e a terra, para desejar ao outro o que há de pior, tomara que se arrebente pelas estradas, como a ciência estabelece que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e de sentido oposto, é óbvio que essa energia desenfreada e má que eu dirigi contra alguém, vai voltar-se contra mim, e quando ela chegar até mim e eu começar a ver a doença na minha casa, a morte rondando a minha família, eu começarei a gritar que mal eu fiz a Deus a merecer isto, a Deus não, nenhum sapo cospe nas estrelas, logo nós não temos condições de fazer mal ao criador do universo, é outra estupidez da criatura humana, que mal eu, pigmeu, fiz a Deus o criador do cosmos, imaginemos que a gente ainda supõe que é capaz de fazer mal a Deus, quando o mal é criação nossa, da nossa inferioridade, é o bumerangue que volta, é o que eu atirei e que agora retorna com a mesma e vertiginosa velocidade com que eu dirigi aos outros, ele se volta contra nós, só que aí eu já me esqueci que dirigi aos outros pragas e maldições, que me vinguei dos outros das formas mais terríveis, já esqueci isso, agora eu me sinto como vítima de Deus, vítima da vida, agora eu procuro médium, sacerdotes, pastores, agora eu quero ser salvo, com a carinha de Santa Isildinha, aquela carinha, não sei, minha vida só anda pra trás, tudo dá errado comigo, vai ver miserável, onde é que isso tudo começou? Como nós somos acriançados? A criança instigou o colega na rua, o colega foi, deu uma sova nele, aí ele vem pra casa chorando pra mãe ir lá brigar com o colega, se a mãe é tão infantil como o filho, vai lá tirar satisfações, mas se a mãe é madura, o que você arranjou pra ter apanhado seu colega? O que você inventou na rua pra ter apanhado lá? Porque alguma coisa aconteceu, só que quem está chorando agora não conta o que foi que ele fez, ele conta o que ele sofreu, todo mundo que bate com o carro bate com o carro não sei não sabe estava falando ao celular tinha tomado umas e outras tinha cheirado todas porque carro não bate por bater ele é conduzido por mim salvo se houver uma pane mecânica elétrica quebrar uma barra de direção aí eu vou saber dizer quebrou a barra de direção travou o carro mas quando a gente nunca sabe porquê sei eu vinha eu não vinha nem correndo todo mundo diz isso aí a polícia rodoviária dizia estava 160 180 eu tenho um amigo fora do Brasil que ele nunca anda menos de 170 nunca já foi apanhado pela polícia rodoviária do seu país várias vezes e um dia me disse assim Raul quando você vier aqui traga a sua carteira de motorista porque quando ele corresse a polícia parasse ele diria que era eu o responsável ia chegar ao ponto em que eu não podia mais entrar no país devendo ao governo as multas então quando eu vou pra lá eu já escondo a minha carteira pra eu não ter a tentação de levar vejamos mas a gente sempre dá uma desculpinha não sei eu não vinha nem correndo tanto quando eu vi tinha uma luzinha vermelha na minha frente era o carro da frente porque a gente corre e se desliga que a outras pessoas na via pública na estrada nós somos assim a gente nunca assume coisas erradas a minha velha avó dizia que filho feio não tem pai é verdade ninguém quer ser pai de filho feio às vezes eu vejo nos centros espíritas aquelas pessoas maravilhosas trabalhadeiras dedicadas e aí todo mundo quer tê-lo como filho com parente esse é meu filho de outra encarnação é meu irmão de outra encarnação foi minha mãe na outra encarnação mas o pobre que chega mal cheiroso alcoolizado ninguém o quer como parente nem nessa nem na outra filho feio não tem pai de fato mas avancemos porque o amor em nossas vidas nos convida ora para o odiento que consequências nós podemos encontrar a primeira delas vai nos dizer que a pessoa que alimenta ódio acaba criando em torno de si com os fluidos que libera com as energias envenenadas uma escura e pesada teia uma teia psíquica e dentro dessa teia como se fosse uma rede mental a criatura não consegue se deslindar então nada para ela dá certo tudo que ela procura dá errado ela não consegue fazer as coisas direito ela não consegue emprego ela não consegue estudar ela não consegue passar ela não consegue nos vestibulares nos concursos e fica se perguntando eu não sei porquê eu estudo tanto mas é uma pessoa odienta ela começa com ódio de si mesma toda pessoa que tem ódio de si se trata mal a autoestima lá no calcanhar ela já entra nas coisas dizendo que não conseguirá eu vou fazer essa prova ou sei que não vou passar ah eu quero comprar mas eu não vou poder não eu acho que eu não vou conseguir pintar minha casa este ano nós já dizemos que não vamos conseguir como Jesus Jesus ensinou e o evangelista Marcos anotou que tudo é possível aquele que crê tudo é possível para cima ou para baixo se eu já pus na minha cabeça que eu não vou conseguir que eu não vou fazer vejamos a teia na qual eu estou enleado a teia do negativismo eu já estabeleci que eu não vou poder que eu não vou fazer que eu não sou capaz quantas vezes nós dizemos a pessoa vamos lá vamos cantar vamos comigo ah não sou não sou capaz não ah é muita areia para o meu caminhão as pessoas imaginam que com isso elas são humildes elas têm autoestima baixa olha eu nunca fiz mas eu vou tentar olha como é diferente ah eu vou conseguir ah quando eu luto eu gosto de ganhar eu vou conseguir isso eu vou estudar eu vou me preparar e vou à luta e vou à batalha é outra disposição de ânimo e aí nós nos ligamos a outras sintonias em nossa casa espírita eu sempre disse aos jovens nossos jovens que estavam nas faixas dos vestibulares que eles nunca deviam abandonar as tarefas e de fato eles não abandonam as tarefas fazem os vestibulares estudam correm e estão lá na evangelização nos trabalhos do centro do remanso fraterno mas eu lhes digo também quantas vagas existem para o curso que você está querendo ah Raul tem um monte de candidato para 50 vagas eu digo para 49 50 eu digo não uma é sua garanta a sua garanta a sua vaga e agora os outros vão brigar pelas 49 ponha na sua mente que uma vaga é sua e estude para conquistar sua vaga e todos eles vão passando todos eles se sentem felizes o que é que eu faço procuro lhes insuflar esse bom ânimo essa autoestima alta essa capacidade de saber que nós podemos porque tudo é possível aquele que crê e por que que eu tenho que crer para baixo se eu posso crer para cima se tudo é possível crendo para baixo ou crendo para cima por que que eu vou escolher coisa ruim se Deus me dá chance de escolher coisas boas e coisas ruins por que que eu vou escolhê-las ruins daí quando nós odiamos criamos essa teia em torno de nós teia forjada pelas nossas próprias emissões pelas nossas próprias emanações pelo nosso próprio fluido e dentro dessa nossa teia nos debatemos sem visualizar saída sem conseguir perceber que a gente pode superar a tendência disso tudo é a depressão eu sou mesmo incapaz eu sou mesmo infeliz eu nasci para sofrer aí a gente se auto-vitima que é a outra escapadela da covardia ah eu não sou ninguém eu sou um rato eu sou um sapo eu sou um camundongo contava a Chico Xavier que numa oportunidade em que ele era jovem Pedro Leopoldo e começando na mediunidade tinha esses surtos de humildade quem sou eu quem sou eu é uma tolice nossa porque se os outros responderem na hora que a gente pergunta quem sou eu e a pessoa responder a gente vai gostar então Chico estava dizendo para alguém que o abordara eu sou um verme eu não passo de um verme e Emmanuel lhe apareceu o seu guia espiritual olhou fixadamente disse Chico não ofenda o verme e o Chico se assustou ele estava tão contentinho em ser verme e Emmanuel diz que ele ainda estava ofendendo o verme e Emmanuel complementa o ensinamento dizendo você sabe qual é a missão do verme Chico não eu não sei meu senhor ao verme cabe fertilizar o solo para que você jogue a semente e a semente brote o solo infértil sem vermes não serve para o plantio e que terras de corações humanos você já fertilizou Chico e Chico ficou procurando na mente naturalmente atordoado com a observação do benfeitor e Emmanuel lhe disse não se compare ao verme enquanto não aprender a fecundar as terras das almas para que as sementes de Cristo nelas germinem não ofenda o verme mas a gente gosta disso para dar a impressão de que a gente é humilde ah quem sou eu sou uma barata descascada a gente fica pega o animal escracha o animal para a gente dizer que é aquilo mas Jesus Cristo disse diferente quanto a nós vós sois deuses já não tem desouvido o que eu faço podereis fazê-lo vós sois o sal da terra que maravilha conhecendo a gente como ele conhece e conhecia nos disse vós sois a luz do mundo meu Deus então o nosso bom pastor nos valoriza conhecendo a nossa incapacidade geral pelo nosso degrau evolutivo mesmo assim nos insufra bom ânimo esperança vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo vós sois deuses vós sois ovelhas do meu rebanho o que a gente vai dizer a Cristo depois que ele nos exalta dessa maneira agora na terra no mundo onde a gente tem que ser o sal a luz o valor a gente sai dizendo que é camundon que é barata escascada que é um rato que é isso que é aquilo claro que é uma falta de respeito a lei de evolução porque já não somos irracionais às vezes agimos irracionalmente mas por preguiça de pensar não por incapacidade de pensar daí o ódio não ter lugar na vida de quem quer crescer e ser feliz nós temos o direito a ser felizes é Deus que nos dá esse direito porque que a gente mergulha nesse paú da infelicidade mas há outras consequências há outra consequência da nutrição do ódio depois que nós montamos essa teia em torno de nós atraímos espíritos trevosos afinados com o nosso sentimento de ódio toda ferida aberta toda carne pútrida atrai moscas varejeiras todo lixo atrai moscas todo dejeto cadavérico atrai urubus corvos nunca jamais vimos beija-flores colibris voejando sobre carniça sobre dejetos mas nunca vimos corvos urubus beijando as flores do jardim lei de afinidade então aqueles que alimentamos ódio no coração algum dia pensemos nisso vamos nos rodeando de seres sombrios que identificam a nossa fraqueza moral e vão tratando de nos causar maiores infortunios maiores problemas Allan Kardec perguntou em o livro dos espíritos aos imortais qual é o tipo de mal a que os espíritos ruins mais nos desejam induzir e eles responderam aqueles que são de ordem moral e Allan Kardec volta a indagar e isso os faz mais felizes não respondem os benfeitores é porque para esses espíritos é difícil ver alguém que seja mais feliz do que eles a inveja que é uma das facetas do ódio como vimos a inveja é terrível para o invejoso ver alguém mais feliz do que ele aprendemos nas lições populares que para o invejoso dói muito mais o êxito dos outros do que a sua própria desgraça para o invejoso é pior ver alguém crescer do que observar seu próprio estado de deterioração então quando nós nos entregamos ao ódio nos permitimos rodear por essa teia mental de nós próprios das quais temos dificuldades de sair sem ajuda externa sem ajuda de terceiros aí temos que ir ao centro espírita tomar passes e aí temos que conversar com alguém com algum psicólogo com alguém que nos ajude a sair desse labirinto psíquico no qual nos situamos por livre e espontânea vontade mas também passamos a ser rodeados inspirados dirigidos por entidades mausãs não foi a toa que Allan Kardec ao indagar aos imortais em o livro dos espíritos na pergunta 459 se os espíritos interferiam em nossos pensamentos e atos e eles responderam sim mais do que eu imaginais eles interferem a tal ponto que comumente são eles que vos dirigem imaginemos quando a gente está sintonizado na faixa do mal imaginemos como a gente se acha quando a gente se encontra nas faixas do ódio quais são as entidades que vem nos assessorar quais são aquelas que vem nos inspirar os espíritos de maíndole os espíritos da sombra e a nossa infelicidade pessoal é ampliada por eles fazendo com que muita gente se enverede para o alcoólico desejando abafar a consciência muita gente parta para a droga extradição desejando fugir de si mesma muita gente parta para o crime para o homicídio para o suicídio porque a escada da queda não tem o último degrau do mesmo modo que a escadaria da ascensão a escada simbólica de Jacó como nos diz o velho testamento hebraico também não tem o último degrau nós poderemos crescer sempre como poderemos cair sempre um pouco mais ou o amor ou o desamor o ódio o amor que adoeceu o amor que enlouqueceu como o tempo passa celeremente vamos fazer o nosso intervalo já se passou uma hora do mesmo Legenda Adriana Zanotto